Uma das maiores celebridades mundiais, fenômeno da televisão americana, a apresentadora bilionária Oprah Winfrey veio ao Brasil no dia 29 de março de 2012. Seu destino, no entanto, estava muito longe do cartão postal brasileiro, o Rio de Janeiro, cidade que atrai famosos de todos os continentes. O destino de Oprah foi uma pequena cidade no interior do estado de Goiás, onde nenhuma das suas pousadas detém o mínimo luxo nem se cogita a serem comparadas com o icônico hotel carioca Copacabana Palace. Oprah estava em Abadiânia para conhecer e entrevistar o mundialmente famoso John of God. Fascinada, ficou para meditar, orar e testemunhar as suas cirurgias espirituais. A supercelebridade disse ter sentido algo muito forte, algo muito além do que esperava. A entrevista foi um sucesso e repercutiu no mundo todo. Mas, seis anos depois, em dezembro de 2018, ela foi bruscamente tirada do ar. João Teixeira de Faria, o famoso médium João de Deus, cuja história era retratada por todos como a de um verdadeiro santo. Atraia milhões de pessoas de todo o mundo para o seu centro em Abadiânia, a mundialmente famosa Casa Dom Inácio de Loyola. Consulente espiritual dos presidentes do Brasil Lula e Dilma Rousseff, do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, do ditador Hugo Chávez, de atores, atrizes e dos mais importantes artistas brasileiros e internacionais, tornou-se motivo de constrangimento a todos eles a partir do dia 7 de dezembro de 2018. A pretexto da cura espiritual, ele abusava sexualmente de mulheres, inclusive aquelas vulneráveis em razão dos seus estados de saúde críticos ou terminais. Ainda no mês de dezembro de 2018, João, que já não era mais de Deus, foi acusado de abusar e estuprar mais de 300 mulheres que procuraram a sua ajuda divina. A própria filha de João Teixeira, Dalva, acusa o pai de abuso sexual durante a sua infância e adolescência. Uma de suas vítimas cometeu suicídio no dia 12 de dezembro de 2018, mesma data em que foi pedida a sua prisão preventiva, decretada pela justiça no dia 14. João tentou fugir, mas acabou se entregando no dia 16 de dezembro. Sua prisão revelou um criminoso além dos diversos crimes sexuais. Tudo indica que João de Deus era uma espécie de chefe de facção criminosa, com poder de fogo para combater um exército. Era também um coronel à moda antiga que, até a data do escândalo, coagia, por décadas, todos os empresários de Abadiânia e tinha no bolso autoridades públicas. João Teixeira foi, de fato, o mais falso dos profetas. E, sob a máscara de Deus, escondia a mais abjeta face do mal.